Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E amanhã já está garantido? Não, minha sobrinha vai para Passos amanhã e eu não levo a noite porque aproveita e ela bebe. Ah, ela leva para lá, para Passos. Não, é para mim. Ah, o senhor vai para lá também amanhã, é isso? Eu vou para casa, né? Ah, sim. Já deixa o Rio de Janeiro para mim. Entendi. Que bom. Olha lá, veio buscar o leitinho dele, olha lá a garrafinha de leite dele, olha lá. Aí, eu estou gravando o senhor aqui, ó. É. Gravando o senhor aqui, ó. Sabia? Como é que está, irmão Eugênio? Já se já viu, tudo bem. Já acabou de tirar o leite? Já. O leite aqui nós vamos beber. Ah, então nós já chegamos. Você que pode chegar agora, tá bom? Aqui, ó. Irmão Eugênio ali, ó. Tá bom? Você está bom, irmão? Tudo bem. Tudo bem também. Tudo beleza? Tudo beleza. Está gravando um rapazinho ali. Ah. Ele nem sabe o que eu gravei, tadinho. O João Bino ali? É. Ah. Conversando com ele lá e... Não sou eu, Fábio, mas as pessoas da minha idade, confiram. Trabalhar na roça, nunca andava de... nem de cavalo, ir para a roça era a pé. Ia longe. A pé com enxada nas costas, pegar a capaça d'água, não tinha garrafa. A capaça, você lembra, né? Lembro. Eu cheguei a ver... Eu sou mais do tempo da moringa, né? Moringa. Também eu lembro também. A capaça é mais... No caso, mais os meus avós, né? Porque tinha aquelas moringuinhas redondas. É, moringuinha aquela de duas alcinhas. Isso, isso, é. Chegava aqui. Aquela eu alcancei. Mas as capaças sempre... A moringuinha sempre é dez litros, cinco litros. A capaça tinha capaça de quinze litros d'água. Às vezes um lequinho assim, para buscar uma capaça d'água. Gemia. Gemia. E os serviços dos moleques. Agora, hoje, você manda o moleque pegar um sabuco. É falha de costume. Eu tenho os meus netos aí, o Lucas. E esse menino do... Tomar um garcinho ali. Eles não perdem um dia de serviço. Trabalhador. E além deles, tem mais outros. Tem uns que moram no Macuco. Tem uns que falam eles de... Pesão. Pouco ignorante, né? Você vê os caboclo trabalhar. E Zé é rico. Não é gente pobre, não. Não é gente que precisa trabalhar, não. Eles têm dinheiro. E trabalham. E trabalham. Mas é aquela história, né? Já vem de família também. Vem de berço, né? É o costume que eu estou dizendo. O pai, o avô, trabalhador. Os pais, trabalhador. Os filhos. Vem do mesmo jeito. Agora, o pai vem trabalhador. Mas deixa o filho. Tomar quanto? É ensinamento. É. Agora, hoje, a mota... Não sei se... A mota... Esse celular... Mais coisa que tem... Poesinha no ouvido. Tira o sentido da... Da criança. Desperta o raciocínio. Exenta só naquilo. E os pais deixam. Porque criança é assim. Você sabe disso. Se você der uma... Uma vaca pra ele... E você der um brinquedinho que valeu... Como se diz... Não se compara do preço do brinquedo. Então, você quer a vaca? Porque o brinquedinho quer o brinquedo. Eles não têm... Então, o que os pais devem fazer? Não. Você vai... Você vai cargar a vaca. O brinquedinho, você vai comprar ele. Ou como é que seja. Mas a vaca, você vai ganar. Vai ganar a vaca, o bezerro. Vai ensinando. Né? Não, hoje não. O que você comprou pra ele? É comprar um celular. O que você comprou? O teu filho é bicicleta. E o que ele dá mais pra ele é uma mota. É assim ou não é? Vai crescer. É, mas é a geração disso. Mas você entra e isso é a geração. Mas a geração não é os culpados. Os mais velhos. Não, os mais velhos. Os pais dos mais velhos. Que tá vindo ensinando. Os pais dos mais velhos. Vem pra cá. Hoje ninguém dá conta. Ninguém não dá conta. Não dá conta porque os pais querem entrar naquela mordominha. Querem entrar naquilo. Né? E daí por gente, às vezes não dá conta. Porque as coisas... Não é fácil. É. O que acontece? O mundo tá cheio de ladrão e bandido. Assassino, essa coisa. É isso aí. Quem é que não quer andar bonitinho hoje sem trabalhar? Qualquer um. Não é verdade? Mas não tem. O dinheiro é quem vai lá pra roubar. O... 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 O lado da roça é o fazendeiro. E aí vai lá na fazenda dele, vai roubar café, vai roubar isso. Mas não sabe quanto a luta é dele, né? Pois é. Eleu. E infelizmente, a tendência é só piorar. Eu acho. Tá vendo isso aqui, ó? Estrume de vaca, certo? Olha o que esse meu amigo tá me falando aqui agora. Eu vou registrar. Eu vou procurar um ângulo aqui pra ver o rosto dele. Aí, irmão Jane. Aqui agora, ó. Agora fala pra nós aqui. A descoberta que o senhor me contou aqui agora sobre isso. O couro, o laço da rei, você vai usar. Você vai engraxar com a gordura, uma bande, qualquer coisa. É... Chama os insetos, os ratos, essa coisa. E o estrume, eles afastam. Você não gosta do cheiro do estrume da varinha. Ele tá falando assim. Colocar no laço. No laço. Que o peão usa. No dia a dia. O laço de esteio, né? O laço de esteio que o peão usa. Ele coloca, passa... Pega aquela... Um ramo, qualquer coisa assim. E coloca na mão e vai passar. E passa ali. Passa ali. Aí, tá vendo? Você põe o laço comprido assim, esticado. Aí, você vai passando. Olha lá, peão usado do meu Brasil. Se vocês não... Bom, com certeza muitos já devem saber disso. Mas... Se vocês não sabem, olha lá, ó. Cocô de vaca. Cocô de vaca. No laço. O rato não vem comer. Não vem. O rato então não gosta de cocô de vaca mesmo, né? É inimigo. O bicho é danado. Ele gosta das coisas... Diferente. Perfeito. É bonita mesmo. É? É, né? Passou não ver, ó? Passou. Passou? Se você não passou, vamos passar agora, né? Ele quer passar? Ele quer passar. Esse creme aí que trouxou aí, ó. Tem verde aí, ó. Ah, esse tem verde. Passou no cabelo dele. Esse aqui é bom passar na... O laço do Stain, né? Passa macio lá. É bom? O rato não vira, pô. Está mais... Está mais... Está mais... Está mais perto... O... O... O senhor vai passar lá em cima pro rato não andar? Por quê? É... A pessoa às vezes... Pessoa é gado, muito gado e tudo, mas não tem cuidado, né? Não, essa aqui eu estou vendo. Está limpinha. A pele limpinha. Olha que beleza. Eu uso o remédio pra... Pra... Colocar no pelo. O permil. Não deixa a reise estressada. A reise... Ali aplica aquele... A injeção, aquela coisa. Pega a agulha... O gado fica nervoso. É, porque querendo ou não tem um... Vou receber um furo a mais, né? Você joga no nosso acelo aí? É caro. Que limpinha, ó. A pele bonita. Não tem carrapato, nada. Carrapato. Carrapato, cabelo. Mosquito. E os uberes também são limpinhos e bonitos. Olha que beleza de uber, ó. Né? Limpinha, que belezinha. Limpinha. Aí dá gosto você ver um animalzinho tratado desse aí, ó. E aí, ó. Pode ser bem gelado, bem empacado. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Não dá a diferença pra tomar pra te tirar o burro, não, né? Sempre é cinto. Aí não, né? O quê? É, ó. Aí a caixinha já já fez. Olha lá, na... Os alvoreto, né? Aquelas... Ah, tá comendo as... Ah, tá comendo as... Ah, tá comendo as... A caixinha já já fez, então. Tá chupando a... A fruta do café. Tá acabando a... Florada, tudo. Tá, né? Vai soltar os bezerrinhos? Vai soltar isso. Que bonitinho, né? Olha só. Que lindo. O senhor separa eles agora e só coloca eles juntos amanhã, é isso? Amanhã é isso. Deixa eu separar. À noite. Ai, que bonita. Essa aí, mano, não vai estar preparada pro Natal, não, né? Não vai querer. Não, velho. Tá... Tá esperando mais leitãozinho. E o cachaça tá onde? Tá fora? Tá fora. Tem gorraça pundida. É. 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 Não, não é. Não, não é. 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 Olha o galão brilhão. Pegou ele? Aí, ali, bonita. Firmou o Ramon também? E aí, né? Tchau, 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 tchau. E aí, tchau. Tem gorraça pundida. Ah, não tem gorraça pundida, não, amor? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau! E aí, tchau. E aí, tchau. E eu acho que esse grande já fazendo assim, eu vou ficar quietinho, se não eu só for bordeiro, ele não dá conta.